Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com a Ilha de Iki, expansão de Ghost of Tsushima, e dessa vez eu gostaria de mostrar na prática como funciona a melhor armadura, o melhor amuleto, talvez aí a melhor build do jogo, tá? Eu digo isso, pessoal, porque os atributos mudam completamente a forma com que você vai jogar o game, te transformando aí em talvez o samurai mais letal que você mesmo já fez buildando, montando dentro do jogo, tá? Antes de começar, já vai lá fatiar o botão do like pra contribuir com o crescimento saudável do canal. Seu like, basicamente, pessoal, é responsável pela divulgação automática de vídeos aqui no nosso cantinho, e por isso, muito obrigado por ajudar. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também, participe das nossas lives, veja nossos vídeos, espia o conteúdo, tá? Gostando? Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Bom, pessoal, com a chegada da expansão Ilha de Iki, temos agora o que talvez possamos chamar aí de armadura mais apelona de todo o jogo. Sem contar que, como eu disse, né, ela é um game change, né? Ela muda a forma com que você vai lutar no jogo. Essa é a armadura Sarugami, a armadura do macaco. A máscara, tá, que eu tô usando aqui, não é dela, tá bom? Mas eu coloquei porque, sem dúvidas, combina mais com a máscara dele mesmo, beleza? Se você quer saber como que pega essa máscara e tal, o link tá passando aqui em cima, vai lá e pega que ela tá no jogo básico. Enfim, nós já fizemos um vídeo aqui no canal mostrando, né, como você consegue essa armadura. Mas, basicamente, é um dos contos míticos do jogo, da nova DLC. Em específico, o conto Rico, Mão Negra. No jogo eles falam rico, mas eu acho que é rico. Bom, enfim, o cara é rico. Ela é uma armadura amaldiçoada, segundo a lenda do jogo. E, de fato, faz sentido, porque ela é braba mesmo, tá? Vejam comigo os atributos. O Aparo Comum é desativado. Pô, Calil, então ferrou tudo agora. Calma, pessoal, calma. Embora o Aparo Comum seja desabilitado, o Aparo Perfeito vira uma sequência de três ataques muito fortes, por sinal, tá? Letais. Pra quem não tá ligado, o Ataque Perfeito é uma habilidade a se conquistar na aba Técnicas, lá no menu do jogo. Basicamente, quando você consegue aparar um ataque no último instante, a tela entra em um slow motion, né? E você pode contra-atacar com um golpe letal. Agora imagina ser possível utilizar três vezes esse golpe letal. É isso que esse atributo faz. Saca só que basta, mano. Velho, é insano! Tá vendo? Eu consigo atacar o inimigo, usar o golpe letal, mas três vezes depois que a armadura tá upada no seu último nível. Se não bastasse isso, né? Voltando aos atributos aqui, saca só isso aqui, ó. A esquiva perfeita vira um ataque que cega os inimigos. Cara, isso é muito legal. Tipo, caso você ainda não tenha visto o vídeo em que eu mostro, né? A lenda do mão negra, saiba que esse atributo é uma homenagem ao cara. Porque o mão negra, né? O original portador dessa armadura é cego. Logo, eu achei muito legal um dos atributos cegar o inimigo. Voltando pra aba técnicas do menu, nós temos na seção evasão, lá embaixo, ó, a esquiva perfeita. Tá vendo? A ideia é a mesma do aparo perfeito, só que aqui você precisa esquivar no último segundo. A tela, de novo, entra em slow e você faz um contra-ataque letal. Acontece, pessoal, que com a armadura Sarugami, isso muda completamente. Quando você executar a esquiva perfeita, ao invés do boneco fazer a animação que vocês estão acostumados, aquela do mini vídeo ali em cima, ele executa um golpe novo que cega os inimigos que estão ao redor, deixando eles vulneráveis aos seus próximos ataques. Cara, isso é muito apelão. Tá vendo aí, ó? Essa giradinha é o golpe novo especial dado, né, quando você faz a esquiva perfeita com a Sarugami. E note que na hora, alguns inimigos em volta ficam desorientados. Nesse caso, eles ficam temporariamente cegos. É só você chegar lá e descer a lenha, cara. É descer a lenha. É muito bom. Mas tem mais, tem mais. Ó, todos os ganhos de determinação recebem um aumento massivo. Galera, se você usa algum amuleto, né, pra ganho de determinação, ou mesmo, né, o ganho de determinação que você recebe quando você ataca os inimigos, cara, isso ganha um baita boost. E pra quê? Pra que você possa utilizar praticamente toda hora, se você quiser, o amuleto da proteção Mashirá. Esse amuleto, pessoal, você recebe na DLC quando encontra o primeiro santuário dos macacos. Fica até uma dica, né, aqui a localização aí pra você. Basicamente, esse cara tem como atributo prolongar os intervalos de aparo e esquiva perfeita quando você aperta o botão de cura. Então, quando você apertar o botão pra curar, tudo fica slow, te dando aí a maior chance de executar com a estria, o aparo e a esquiva perfeita, que é o brilho dessa armadura. Galera, cada vez que a gente usa a cura no jogo, né, perdemos aí um ponto de determinação. Isso é normal, sempre foi assim e não muda agora, tá? O que muda é que agora, com a Sarugami, a sua determinação vai preencher mais rapidamente. E você vai poder executar mais e mais vezes a questão de slow do amuleto, deixando tudo mais lento, como eu falei, pra executar certinho, mais tranquilamente aí, o aparo e a esquiva. Claro, quem manja do jogo, não é o meu caso, né, já pegou o timing perfeito pra executar essas ações aí. Nem vai precisar de ajuda do amuleto e tal. Mas a dica que fica é, galera, treina isso, tá? Que é muito válido. Com ou sem amuleto, é chatinho acertar 100% das vezes. Mas depois que você pega o jeito, meu, sério, ninguém te para. Saca só esse traje lutando contra um personagem, um boss, né, em um duelo. Cara, é apelão! É muito apelão! É muito apelão! Ah, Kalil, beleza, eu tentei e não deu, velho. Esse lance de aparar é um saco. Eu sempre fui ruinsão de parry, esquiva, em tudo quanto é jogo, não vai. Tem como facilitar? Ah, tem! Tem, tem! Existe um amuleto, pessoal, por nome Mizu no Kami. E você pode conseguir ele lá no jogo base, na região de Izuhara, tá? Esse cara facilita aparos, aparos perfeitos e esquivas perfeitas também. Pronto! Tá resolvido o seu problema. Eu nem sabia dele, mas falando aí com a galera do grupo, de membros, aliás, um beijo pra vocês. O maninho Carlos Santos mandou a Braba, mano. E aí eu já fui lá e já peguei ele também pra ajudar. Ah, só um adendo aqui, tá? É que vocês fazendo todos os santuários do macaco na ilha Iki, você potencializa ainda mais o seu amuleto de proteção Mishirá. Mishirá, eu acho que é que tu fala, sei lá. A localização de todos os santuários de macaco, como de todos da ilha, né? Você encontra em um vídeo que já tá pronto no canal também. O cardzinho tá passando aqui em cima. Galera, eu digo que essa armadura, ela muda completamente a forma com que você joga o game, porque você vira um tanque tão brabo que passa a não importar mais o lance da postura. Cês tão entendendo? Não importa qual a classe do inimigo mais. Não tem problema. Você só precisa esquivar ou aparar perfeitamente pra enfrentar qualquer um. E detalhe, pessoal, funciona. Testem aí, funciona. O principal quê do jogo, né? Sempre foi aí a questão de você ter inimigos diferenciados pra você usar as posturas, mudar ela rapidamente e tal. É um desafio dentro do jogo muitas das vezes e tal. E acreditem, ele fica totalmente inutilizado aqui, mano. Perde a sua função. Quebra o jogo. Sendo bem honesto com vocês, pessoal, ela quebra o jogo de forma que perde a graça, saca? Cês tão vendo aí, ó. Até os duelos que são aí os mais difíceis do jogo e tal. Mano, pode jogar no nível letal. Não importa, velho. Perdem o sentido. Porque o adversário, ele fica totalmente vulnerável quando você apara ele perfeitamente. No momento que você apara ele perfeitamente, você dá uma sequência de três golpes letais, né? A estamina dele vai embora. Aí ele fica ali panguando, você vai e senta a lenha nele. Ele vem te atacar, você dá uma esquiva, ele fica cego. Manda pau nele. Cara, e assim vai. O que talvez valha a pena, até citei agora, né? Pra trazer aí, talvez, uma dificuldade extra e tal. É que, mano, você pode colocar no modo letal. Como eu falei agora há pouco. Mesmo assim, mesmo assim, não é o suficiente. Mas, você sabe que no modo letal, né? É praticamente hit kill quando você erra. Então, tipo, vai te deixar ainda mais apreensivo pra acertar o aparo e a esquiva perfeita. Porque você sabendo, você errando, né? Na verdade, sabendo que você vai morrer, você aprende mais rápido, no desespero, tá ligado? Mas, é só uma dica, tá, pessoal? Mas, não importa, tá? Independente do nível que você jogar o game, se você fizer certinho os aparos e a esquiva, já era. Você, com a armadura, sarugami e esses amuletos que eu mostrei aqui, acabou. É game over pros seus inimigos. Pode ser boss, pode ser o que for. Acabou, tá? A armadura, quando ela é conquistada, né? Quando você pega ela, ela vem, obviamente, no seu primeiro nível e tal. E concede só duas sequências de golpe letal na aparagem perfeita. Mas, você acessando qualquer ferreiro do jogo, é possível upar, né? No quarto nível, último nível, ficando forte o bastante pra ser imparável, tá? Ah, e na mesma ilha, Iki, você vai encontrar o Forte Sakai. E depois que você tiver conquistado esse lugar, vai lá trocar uma ideia com o mercador e ele vai te dar uma cor bem interessante. Ele vai te oferecer, né? Uma cor bem interessante pra essa armadura. É só você comprar e ela vai ficar dourada. Bacana, né? Literalmente, nós somos aqui o macaco rei, velho. O rei macaco, né? Pra que Black Myth, mano? O Hukong tá aqui, rapaz. Não, brincadeira. Você é louco. Esse jogo tem que sair. Eu tô doido por ele. Esse jogo é lindo demais. Tem que sair logo. Bom, pessoal. É isso, tá? Eu queria mostrar aqui pra vocês mesmo a real utilidade dessa armadura. E pra quem tem a DLC, mano, é sério. Vira você fazer um testezinho aí. É como eu falei. Quebra o teu jogo. Se você quiser fazer um save, você faz. Se não quiser, não tem problema nenhum. É só tirar a armadura que volta ao normal. Você vai precisar utilizar as posturas e tudo mais. Volta a ser como era. Mas colocou essa armadura, você é o bichão. O macacão. Beleza? Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. Comentem aqui se ficou alguma dúvida e tal. Se tem alguma coisa que eu não expliquei. Eu expliquei errado. Não sei, cara. A gente vai trocando ideia e vai se acertando nos comentários, tá? Os comentários são muito importantes. Tá aí pra isso. E bora lá, mano. Desce as palavras. Beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Pra participar de sorteios e conhecer o nosso cantinho, né, meu? Ficar mais pertinho da gente aí. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!